Vem passar na minha rua Deu uma casa empoeirada As plantas sem irrigar Com jeitão de abandonada É que a mulher foi embora Eu vou contar um segredo Não quero que ela volte Deus me livre, eu tenho medo Esse jardim já foi lindo A casa era tão bela Mas a mulher era brava Eu faltava banha dela Depois que ela foi embora A minha vida mudou Saio cedo, volto tarde Ninguém vê onde estou Deixa o jardim secar Deixa a casa empoeirada O meu nome agora é noite Sobrenome é balada Não adianta bater palma Na hora eu acreditei Mas no fim eu disse não Duvido o homem que aguente Uma mulher salientão Deixa o jardim secar Deixa a casa empoeirada O meu nome agora é noite Sobrenome é balada Não adianta bater palma Que não tem ninguém lá em casa Deixa a casa empoeirada Eu tô no bar com as meninas Tomando pingue Fazendo faca Deixa o jardim secar Deixa a casa empoeirada O meu nome agora é noite Sobrenome é balada Não adianta bater palma Não adianta bater palma Que não tem ninguém lá em casa Eu tô no bar com as meninas Tomando pingue Fazendo faca Deixa o jardim secar Deixa a casa empoeirada O meu nome agora é noite Sobrenome é balada Não adianta bater palma Que não tem ninguém lá em casa Eu tô no bar com as meninas Tomando pingue Fazendo faca Eu tô no bar com as meninas Tomando pingue Fazendo faca Arrepia, Maturus!